Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bet Nacional, coletiva com o meio a Matheus Anjos e a gente começa as perguntas aqui do Tilon, do Diário do Pará. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Uma coisa que eu queria perguntar era que esse primeiro jogo contra o Amazonas, a gente viu que o Remo estava muito bem, começou muito bem e levou um gol numa falha coletiva ali da defesa, inclusive com o desvio que tirou o goleiro da jogada, e quando estava todo mundo esperando que o Remo fosse se abalar, e o Remo continuou na mesma toada, no mesmo tipo de, não se desorganizou em campo, até chegar ao gol e ao empate. Isso é um indicativo, cara, de um trabalho mais encaixado, que já está chegando numa, não pronto, como o próprio Gustavo Mourinho falou, mas um trabalho que já está chegando num nível esperado? Boa tarde. Eu acho que isso mostra a força do grupo, né? Tanto o trabalho do treinador quanto a força do grupo, porque como você mesmo falou, quando você começa atrás do placar, pode ser que às vezes até a torcida possa vir contra, com uma pressão a mais, mas isso não foi o que ocorreu. Eu acho que a nossa equipe teve um mental forte, soube jogar o jogo, sabia da importância, e a gente foi buscar, a gente sabia que, que a gente tem, a gente sabe que a gente tem jogadores de qualidade, que a qualquer momento pode decidir um jogo. Então, eu acho que a gente buscou isso, buscou reverter o resultado, e a gente não mudou o nosso jogo, a gente continuou em cima deles, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Matheus, desde a primeira vez que tu entraste em campo, a torcida gostou do teu futebol, gostou do teu desempenho, mas ficava aquela explicação de que tu precisava de um melhor condicionamento físico para poder entrar na hora certa, e tu fosse titular agora nessa partida passada. Como é que tu te sente hoje em dia, cara? Como é que tu te analisa fisicamente, já está o que, 60%, 70%, 80%, como é que está o Matheus, cara, já para encarar uma partida? Então, como eu acabei perdendo a pré-temporada, tive uma lesão no meu último jogo do ano passado, na Série B, isso acabou atrapalhando um pouco esse começo de ano. Então, eu vim aqui e junto com o trabalho do pessoal aqui, departamento médico, preparação física, a fisiologia, eles me deram total apoio e confiança de eu poder ir aos poucos, né? Que isso me ajudou bastante. Eu acho que eu estou já perto dos 100%, uns 70%, 80%, eu acho que eu vou ganhar mais esse ritmo com os jogos mesmo. Não está tendo muito tempo para treinar agora, então, com o decorrer dos jogos, acredito que eu vou estar sim 100% e vou poder ajudar mais o time. O Remo teve um começo de temporada de altos e baixos, regular, né? Inclusive, culminando com uma desclassificação da Copa do Brasil que é traumática, inclusive para a torcida. E esse jogo contra o... Esses dois jogos contra o Amazonas, diante de um adversário de Série B, com um investimento de Série B, inclusive até maior que o próprio Remo hoje em dia, é um confronto também de afirmação de trabalho, afirmação de elenco, para mostrar, independente de se classificar ou não, mas jogando bem assim, do jeito como jogou a primeira partida, de mostrar que esse elenco, ele é merecedor de um voto de confiança? Eu acredito que sim. Como você mesmo falou, o Amazonas é uma equipe de Série B, que está entre as 20 melhores do Brasil, as 40 melhores, né? Então, acho que isso mostra a força do nosso grupo. A gente conseguir fazer um grande jogo contra equipes assim, de Série B, de Série A, que seja, isso dá uma confiança a mais, para a gente conseguir o nosso objetivo principal no ano, que é o acesso, né? Matheus, por tudo que vocês observaram, né? No jogo passado, como joga a equipe do Amazonas, vocês conhecem o jogador, um conhece o outro, dá para tirar proveito desta partida em que o Remo venceu aqui e da forma que eles jogaram, principalmente naquele segundo tempo, tirar proveito o conjunto aqui do Clube do Remo e levar para o próximo jogo, o Remo não levando gol, Matheus, o Remo estará classificado. Então, eu acho que a gente tem que saber administrar essa vantagem. Claro, a gente não pode ir lá e ficar só marcando. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso jogo, o que está definido já pelo treinador, que é o estilo de jogo dele, o estilo que a gente gosta, porque a gente tem jogadores de qualidade para propor o jogo, ficar com a bola. Então, eu acho que a gente tem que usar essa inteligência de não ficar só atrás, mas também não ir na loucura de querer atacar a todo momento, sabendo que pode ocorrer um contra-ataque deles. Então, a gente tem que ser cirúrgico nesse jogo, quando a gente tiver a chance de matar o jogo, para a gente conseguir essa semifinal aí, quem sabe, chegar na final aí. Particularmente, você falando de você, você se sente mais à vontade? Deu para a gente perceber, Matheus? Você, quando pega a bola, você tem talento, você tem gingado, você domina muito bem a bola. Você gosta de jogar mesmo ali? É do meio para frente, carregando a bola para botar lá para os companheiros na frente? Eu acho que é mais esse estilo de jogo mesmo, estar perto do centroavante, dos pontos, para abastecer eles, conseguir achar um passe para eles em condição de finalizar. Mas também eu acho que eu tenho a característica de abaixar um pouco, para dar uma linha de passe para o volante, para ajudar eles nessa saída de bola também. Eu acho que essa é a minha função, que daí eu consigo ajudar o time a desenvolver um futebol melhor. Me tira uma dúvida. Eu estava perto de vocês, eu fico ali atrás na ponta de gol, e vi quando o professor Gustavo veio de lá, do banco e conversou, primeiro contigo e depois com o Ítalo, ele conversou com você e depois processou duas mudanças. O que ele perguntou para ti naquele momento e que você não entrou, mas o Ítalo substituiu alguém lá? É que aquele jogo, o campo estava encharcado no segundo tempo. Então, a tendência era eu continuar naquela pegada de ir ganhando ritmo, entrando nos jogos, mas acabou que o campo estava impossibilitado de jogar um futebol. Então, ainda mais com as minhas características, aquilo ali só podia ter um risco de eu me machucar, alguma coisa assim. Então, foi isso que ele comentou. Ele comentou para... Perguntou se eu queria jogar, eu falei que queria, mas que realmente o campo não estava nas condições. E daí ele optou em colocar o Ítalo no final do jogo. Mas foi só isso mesmo. Matheus, aquele abraço, boa tarde para ti. Até em cima do que o meu colega aqui, o Caxiado, ele falou, no jogo diante do Amazonas, eu estava do lado dele, a gente quase sempre trabalha no mesmo ângulo de visão. Logo no começo do jogo, você tentou fazer um lançamento da ponta direita para o Echaporã ou para o Silas, agora eu não me recordo o jogador, mas o que me chamou a atenção foi que você tocou na virilha, aqui no lado esquerdo. E você teve 2023, às vezes a torcida nem sabe disso, muito complicado, foi lesões lá no ABC, que é inerente ao seu trabalho com o estádio lotado. O que foi que passou na tua cabeça? Você falou, não, não vou desistir, vou continuar jogando, vou me render mais, essa festa que a torcida está fazendo, queria que você falasse sobre isso. Então, eu, na minha carreira, eu tive alguns problemas de lesão, eu acho que isso que acabou atrapalhando um pouco o meu crescimento, mas eu sei da minha qualidade, do meu potencial e eu estou focado aqui junto com os profissionais do clube aqui, que são excelentes profissionais em fazer um ano gigante, tanto pessoal quanto coletivo, eu acho que eles têm tudo para me ajudar e eu ajudar o clube do Remo a caminhar juntos e quanto mais jogos eu fizer, acho que mais eu vou ajudar, mais o Remo vai ser ajudado. Então, a gente está nesse trabalho de fortalecimento, de jogar, para eu não ter essas lesões que acabaram me atrapalhando. E o que aconteceu no jogo, eu não lembro. Pode ser que eu tenha encostado ali, mas não lembro desse detalhe. Mas você falou da torcida, acho que a torcida deu uma festa linda ali e isso motiva muito a gente dentro de campo. Não só você, enfim, é o nosso trabalho e tem essas questões. Não só você, mas outros jogadores da equipe do Remo, a gente vê eles mais soltos no jogo em si, Tales, o próprio Pavane contra o Trem, o Renato Alves, você também. Como é que está sendo esse começo ainda, é um começo de trabalho, esse convívio com o Gustavo, com o Mourinho, como é que ele chega, ele conversa com vocês, ele escuta, ele fala, olha, Matheus, como é que tu gostas de jogar? Tu prefere jogar aqui, mais Armando, um pouquinho mais atrás, porque desde a chegada deles, as valências positivas de vocês estão aparecendo mais. Então, o Gustavo, ele dá essa liberdade, sim. Claro, ele já sabe a característica de cada um, mas ele também dá essa liberdade de a gente comentar, de como a gente prefere jogar, como a gente se sente melhor. E eu acho que isso faz com que o grupo abrace mais, se sinta mais à vontade. E sobre cada um estar se sentindo melhor cada jogo, eu acho que isso é normal. Começo de temporada, eu particularmente quase não fiz jogos ainda, alguns têm mais jogos que eu, mas eu acho que a cada jogo a tendência é só evoluir, porque o corpo vai se acostumando, você vai pegando confiança, e eu acho que quando você consegue essas vitórias do jeito que a gente está conseguindo, eu acho que essa confiança só aumenta e tende a ser muito bom para a gente. E esse jogo de quarta-feira, eu até falei no final da transmissão que são as vitórias que criam casca, a união do grupo, eu queria que você falasse a respeito disso. Igual eu comentei anteriormente, eu acho que esse jogo contra a Amazonas, tratando de um adversário de Série B, e pela forma que for, porque o segundo tempo mostrou como o nosso time é guerreiro, como o time tem raça, a gente não sofreu o gol, a gente conseguiu a vitória, então acho que independente do adversário, mas quando você pega esses adversários que teoricamente estão em Série B, estão em séries maiores, dá uma confiança maior. E eu acho que a gente tem que se manter nisso, mas a gente não pode desprezar nenhum adversário se é de Série B, se é de Série C, enfim, a gente tem que sempre fazer o nosso jogo independente do adversário. Obrigada, Matheus, obrigada a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima. Obrigada, Matheus.